A nossa rádio é a mais gostosa e o rádio é uma paixão. Hélio Ribeiro dizia que o rádio é a maior oportunidade perdida de consertar o mundo. Perdida sim porque, infelizmente, são poucos aqueles que entendem e sentem o poder que esse veículo tem. O poder de transferir o arrepio, o poder de aplacar a ira, o poder de motivar para fazer, o poder de balançar a cadência do coração de cada um, não precisa muito. É apenas a vontade que anima, a vontade de querer ser melhor, de passar a mensagem melhor e querer que o outro que esteja do outro lado, que apenas por força da circunstância, não é a gente mesmo, receba a mensagem. É tão simples, é tão forte, é tão bom. Não ser piegas, mentiroso, ignorar as rudezas do cotidiano, ignorar a maldade do mundo e a gama toda variada de coisas ruins que nos cercam, encarar com vontade, com clareza, com força até e dizer, veja, há um atalho por aqui para a gente chegar lá. Mas onde é lá? Lá é a busca da paz. Você pode ter ou não ter dinheiro, posição, saúde, qualquer coisa, mas a paz é o equilíbrio do homem consigo mesmo e, consequentemente, é a força que vai colocá-lo em equilíbrio com o universo. Estamos todos perdidos, caminhando apressadamente em busca de lugar nenhum. Muitas vezes o que corre mais chega e diz, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Não é aqui que eu quero ficar. O rádio, lamentavelmente, é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Consequentemente, a sua filha, a televisão, o seu primo, o telefone e os seus outros parentes, o telex, o telefone e agora os computadores. Estamos com um olho no futuro e a ciência vai trazer o homem de volta à sua essência. Por incrível que possa parecer, é a ciência. O progresso que vai trazer o homem de volta à sua essência, à sua simplicidade, à sua humildade. Humildade. Eu sou um, você é um. Eu, mas você, somos nós dois. E mais um, somos três. Nós todos somos uma coisa só. E o sentimento bom e o mal passa, comunica, contagia. Se for um bom, temos a chance de ter como resultado vários outros bons. O rádio ainda pode ser o grande veículo que vai mudar o mundo para melhor. Mudando a você, mudando a mim, mudando a todos nós. Rádio 95.7 Mudando a você, 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 mud